Que gostoso! Chegamos, hein? Olha só, olha lá, olha lá. Nossa, que alocada, hein? Meu Deus do céu. Olha que delícia. Que gostoso, hein? Olha lá embaixo, mãe. Ô, nós temos que se trocar logo, né? Hã? Pra nós desistir. Mas sabe o que eu tô doido pra fazer? Hã? Eu tô doido pra comer uma porção. Nossa, eu também vou morrer. É o porquinho, não é? É o peixe sem espinho. É o porquinho, porquinho ou tirápia. Não, o porquinho é a bolinha sem o espinho. É. Ó, Bela. Hum, amor. Olha que gostoso. Top, hein? Pegamos sol. Ô, mãe, você pegou sol. Depois de 10 dias de ficar na praia com chuva, não tinha que vir. Olha essa piscina, parece piscina de resort. E você viu a programação de chuva, não? É, acho que tem só domingo. Só domingo, então dá pra aproveitar tudo isso. Dá, dá. Dá pra ficar... Pra que lado que é o mar, então? Ah, amor, pra que lado é o mar? Eu tô procurando pra lado. Eu tô procurando o mar. Dá pra queimar, hein? Fazer marquinha, né? Ó, você viu, amor? Dá pra queimar muito, hein, amor? Tá bom. Tá bom.